Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo para trazer a punição da diretoria do Flamengo ao atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, ou também chamado pelos mais íntimos, Gab, após a foto tirada com a camisa do Corinthians, que o próprio tentou negar, dizendo que era falsa foto, montagem, enfim, mas como a diretoria do Flamengo puniu, obviamente eles puniram sabendo que a foto é verdadeira, que eles tiveram a informação de pessoas que estavam no evento, que a foto é verídica, que de fato o Gabigol utilizou a camisa do Corinthians, como a gente sempre informou, como a gente sempre manteve aqui a informação no canal Vene Casagrande, nas outras redes sociais e até mesmo no SBT. E nós vamos trazer aqui qual é a definição, qual é o futuro do Gabigol com a camisa do Flamengo, com a camisa do Flamengo, porque ele ainda pertence ao Flamengo, e qual será o futuro dele. A gente vai trazer também bastidores, o que aconteceu lá no dia do Ninho e do Urubu, essa decisão toda, reunião, tem muita informação para a gente trazer aqui para vocês, para vocês entenderem o que de fato aconteceu nos bastidores. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem um pix aí na descrição. Vamos lá, galera. Começar aqui. Antes de mais nada, trazer mais um bastidor aqui. O grupo de WhatsApp, que a pessoa vazou a foto do Gabigol com a camisa do Corinthians, se chama Meu Piloto. Inclusive, um abraço para o grupo de WhatsApp. Eu falei que ia mandar um abraço. Estou mandando. E nesse grupo de WhatsApp, estão querendo também achar quem foi o X9 que vazou a foto. Dito isso, vamos para os fatos. Punição. O Flamengo divulgou nas redes sociais a punição ao atleta Gabigol. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa, foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração. Vamos lá. O Flamengo não divulga aqui, mas eu apurei. A multa aplicada foi de 10% em cima do salário CLT, o salário que ele recebe em carteira assinada. Ou seja, não é 10% do salário dele inteiro. Não sei quanto, de fato, o Gabigol recebe no salário CLT, mas a multa não vai nem fazer cosquinha no bolso do Gabigol. Tirar a 10 dele, eu acho que isso aí era o mínimo. Ele não tem mais por que vestir a camisa 10 do Flamengo, camisa essa que um dia foi do Zico. Acabou o respeito, pelo menos essa é a minha opinião. Inclusive, falei hoje no SBT que isso deveria ser a primeira atitude da diretoria do Flamengo. Muitos me questionaram nas redes sociais. Vener, por que o Flamengo não rescindiu o contrato dele? Porque após uma análise detalhada da parte jurídica, eles entenderam que não tinha brecha, entre aspas, para poder rescindir. A não ser que ele fizesse algo muito, 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 muito grave. E nesse caso, eles não entenderam algo como muito, 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 muito grave, a ponto de brigar, entre aspas, por uma rescisão de contrato. Aí o Gabigol poderia ir à justiça, enfim, daria um transtorno danado. Fato é que o Gabigol não vai continuar no Flamengo. A diretoria do Flamengo, além de aplicar a multa e retirar a camisa 10 dele, decidiu que não vai mais renovar, não vai mais tentar a renovação de contrato dele. Ou seja, o ciclo do Gabigol no Flamengo chegou ao fim. Ou está chegando ao fim, porque o contrato dele vai até dezembro. E aí, é claro, o jogador, junto com seus representantes, em determinado momento, pode chegar na diretoria do Flamengo e até conversar por uma rescisão, não sei. Isso eu não tenho nessa informação se o Gabigol, de fato, vai fazer isso. Mas, o que eu tenho de formação de bastidor, a diretoria do Flamengo, alguns membros da diretoria do Flamengo, tentaram fazer com que Gabigol e seus empresários, ou o seu empresário, que se chama Júnior Pedroso, assumissem publicamente que, de fato, a foto existe, que não é montagem, que não é falsa. Mas, foi em vão, porque eles continuam mantendo, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, que a foto não é verdadeira, que a foto é falsa. E mais um detalhe, a diretoria do Flamengo recebeu informações, soube, que não eram apenas os dois funcionários que aparecem na foto, um supervisor, o outro roupeiro, que estavam lá. Outros funcionários do Flamengo também estavam no evento. O Flamengo teve a confirmação de que, de fato, o Gabigol utilizou a camisa do Corinthians. E o Flamengo tem a informação que o Gabigol não ganhou apenas uma camisa. Ele ganhou duas camisas do Corinthians, que ele pediu. Essa é a informação de bastidor que o Flamengo tem. O Flamengo sabe que o Gabigol pediu duas camisas do Corinthians. E ele tem duas camisas do Corinthians. Os dirigentes estão inconformados. Alguns tristes, utilizaram a palavra triste, sem acreditar com tamanha falta de respeito do Gabigol. Teve gente dentro do Ninho do Urubu que chegou a gritar, a falar. Não é possível. Fez de sacanagem. Fez para vazar de propósito. Não pode ser tão... Aí eu não vou falar a palavra aqui. Mas os dirigentes estão inconformados. Funcionários extremamente tristes. Funcionários que, inclusive, bateram palma no retorno dele após a punição. Ele ainda está sob efeito suspensivo. O sentimento dentro do Flamengo, do Ninho do Urubu, é de ingratidão total. Total. O Gabigol está com um clima péssimo. Hoje ele não foi a campo. Ficou apenas fazendo trabalho de fisioterapia, lá no Ninho do Urubu. Clima péssimo. O Gabigol está sem clima no Flamengo. E o Gabigol nunca foi um cara de ter uma relação muito próxima com todo mundo do elenco, por exemplo. Ele mesmo fala isso, que ele não tem muitos amigos no mundo da bola. Ele não tem muitos amigos jogadores. Inclusive, até mesmo, quem apoiava uma possível renovação de contrato dele, e não eram muitos, pelo contrário, era minoria, hoje já não apoiam mais. Entendem que não tem mais por que o Gabigol continuar no Flamengo, ou até mesmo oferecer, o Flamengo oferecer uma renovação para ele. O Gabigol, gente, está dando trabalho ao departamento jurídico do Flamengo, está dando gasto ao departamento jurídico do Flamengo. Não está sendo barato. Os funcionários não estão medindo esforços para tentar fazer com que o Gabigol não tenha mais a punição. Eles se sentiram traídos. Se o torcedor do Flamengo está se sentindo traído, os dirigentes do Flamengo também estão com esse sentimento de traição, de ingratidão. Ingratidão resume o ambiente do Flamengo hoje para a Gabigol. Alguns jogadores não gostaram, obviamente. Acharam falta de respeito. Então, pessoal, assim, o que eu posso trazer de informação para vocês nesse momento, inclusive, isso precisa ser dito, uma das principais, ou se não a principal torcida organizada do Flamengo, a raça roubo-negra, emitiu uma nota oficial enorme. É porque eu não tenho como ler aqui, mas é uma nota extremamente pesada. Essa torcida que apoiou o Gabigol não apoia mais. Eu falei no meu Twitter e repito aqui. O Gabigol perdeu o seu principal advogado. A torcida do Flamengo, o Maracanã. Porque nem esses mais vão apoiar o Gabigol. E o fato dele estar negando, piora ainda mais a situação do Gabigol com dirigentes do Flamengo. Não vou dizer todos. Conversei com alguns. E todos falaram, Vene, a situação piorou. Porque ele não confirmou publicamente. Ele continuou mantendo a postura de dizer que a foto é falsa. Sendo que todos no Flamengo sabem que a foto é verdadeira. Todos no Corinthians sabem que a foto é verdadeira. Porque lá no Corinthians eles sabem que o Gabigol pediu duas camisas. É, pessoal. É verdade. A foto é verdade. Como nós aqui do canal Vene Casagrande sempre noticiamos. Embora a assessoria e o empresário do Gabigol tentassem fazer com que a torcida acreditasse que a foto era mentira e que o culpado era a imprensa ou o jornalista Vene Casagrande. Eles tentaram, mas não conseguiram. Não conseguiram. E aí, certa vez, o Gabigol, que tentou acabar com o meu trabalho ou manchar a minha imagem, dizendo, seu Vene Casagrande, ao ganhar o título, eu vou terminar esse vídeo dizendo, seu Gabigol, que lamentável, que postura ridícula, você pegou sua idolatria, amassou e jogou no lixo. Uma pena. Uma pena porque eu considero o Gabigol um baita ídolo da história do Flamengo. Eu repito, o que ele fez, nada vai ser apagado, mas daqui pra frente, pelo menos na minha opinião, não tem mais clima pro Gabigol vestir a camisa pesada do Flamengo. Passou de todos os limites. Todos os limites. O negócio foi tão bobo, mas tão bobo, parece que fez de propósito. Dito isso, galera, eu agora preciso descansar, vou ser sincero, porque eu trabalhei muito nas últimas horas, mas trabalhando de maneira correta pra deixar vocês muito bem informados, como sempre. Valeu, galera. Um beijo pra vocês, um ótimo final de semana, tamo junto. Um abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí